A Cassiane, toda fantasiada, faz mais um número no Círculo Arretô. Já são 10 anos de arte. A salvação para uma menina com 12 irmãos e pouca estrutura familiar. O circo é a nossa casa, né? É onde a gente consegue respirar, consegue se conectar com a gente, né? Sair da bagunça lá de fora. E é um lugar que é a nossa casa, que ajuda a gente em tudo que a gente precisa. Aqui tem 70 crianças e adolescentes aprendendo e atuando em espetáculos. O Wallace já foi um deles. Hoje é arte-educador. Dá aulas. Também está terminando a faculdade de letras. Um equilíbrio literalmente... Sobretudo no que envolve, como eu havia dito, as relações, as relações humanas, né? O jeito de lidar com o outro, o cuidado com o outro, o cuidado com o meio ambiente. O Larretô, que atualmente sobrevive sem nenhum tipo de apoio do poder público, está com uma campanha de apadrinhamento para 20 alunos. Os valores em dinheiro serão usados para custear despesas com passagem e alimentação, já que muitos moram longe. Ele é repassado por uma conta de doação do Círculo Larretô e o Círculo Larretô se encarrega de passar para eles. E depois ele já traz o comprovante de onde foi gasto esse recurso para que a gente tenha um controle e responsabilidade do gasto desse recurso. O Júnior conseguiu um padrinho. É essencial para ele, que também tem uma família dividida, continuar aqui. Ele ajudou eu a pagar a passagem, né? Para vir todo dia de ônibus, porque se ele não pagasse, aí estava ficando mais difícil para mim. Aí nem ia ter como eu vir mais possível. Danilo Alencar é diretor de teatro. Dá aulas no Círculo Larretô como voluntário. Foi ele quem apadrinhou o Júnior e busca mais gente para ajudar outros alunos. Me ajudou muito, que nisso tirou um peso a mais, né? Porque é questão de escola, ônibus, essas coisas. Aí a carteirinha ajuda a gente para transportar e não faltar. E sempre está aqui dentro, sabe? Mas para que os alunos continuem participando das aulas, sonhando alto, é preciso uma boa estrutura. E a do circo nunca esteve tão precária quanto agora. A começar pela lona, que está rasgada há 10 meses. O circo passa por um dos piores momentos da sua história. Além da lona rasgada, que a gente precisa de recurso, também a alimentação para essa garotada aqui. A gente, duas semanas atrás, estava servindo peta. Agora a gente conseguiu melhorar para pão e mortandela. Então precisa de um lanche de qualidade. São adolescentes que necessitam. Às vezes a única alimentação que eles têm é essa aqui no circo. Obrigado. 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 Obrigado.